Olá, meus queridos amigos, continuamos o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 3 de Esdras. Este capítulo pode ser dividido em três partes. Primeiramente, vemos que o povo de Jerusalém reconstruiu o altar de sacrifícios, dando o primeiro passo para restaurar o templo e a vida religiosa da nação. Em segundo lugar, as bases do templo foram lançadas e, por fim, houve uma celebração especial pelo começo da reconstrução. A adoração, porém, é o tema central que aparece do começo ao fim. A razão principal para o retorno dos judeus a Jerusalém era reconstruir o templo, mas eles teriam de fazer isso mediante a unidade de todo o povo. O verso 1 diz, Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Além de estarem unidos, precisavam estar consagrados. Não se tratava de um empreendimento meramente humano. Por isso, o verso 2 diz que os líderes da nação edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Assim, eles deveriam estar unidos e consagrados num só propósito, de realizar os planos de Deus conforme a revelação de sua palavra. O restante do capítulo mostra um interesse cada vez maior em resgatar a antiga vida de Israel. O verso 3 diz que eles estavam sob o terror dos povos de outras terras. Mesmo assim, ofereceram sobre o altar holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Fizeram tudo conforme está escrito. Providenciaram o material necessário e recomeçaram a obra. Quando os alicerces do templo foram lançados, se uniram para cantar e celebrar. O fim do capítulo mostra a reação do povo ao ver como seria o novo templo. Os cantores puxaram um coro celebrando a bondade do Senhor, como diz o verso 11. Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Mas, um grupo mais antigo não ficou satisfeito ao perceber que esse novo templo não seria tão glorioso quanto o antigo. Choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. E, nessa mistura de sentimentos, não era possível entender quem estava festejando e quem estava chorando. Há muito o que aprender com este capítulo de hoje. Somos motivados a agir conforme a palavra de Deus, mesmo diante das adversidades. Também somos lembrados de que, mesmo sob ameaça, a adoração a Deus deve ser a nossa prioridade. Finalmente, recordamos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele não se esqueceu de seu povo no cativeiro, não. Ele cumpriu a promessa de levá-los de volta à sua presença. Você tem seguido de perto tudo aquilo que Deus revela em sua palavra? Você tem adorado a Ele, mesmo diante das lutas e dificuldades? Tem você se lembrado de sua fidelidade à de Deus, mesmo quando atravessa os vales mais sombrios da vida? A misericórdia do Senhor se volta para todos aqueles que se voltam para Ele e buscam fazer a sua vontade. Que isso seja uma realidade também em sua vida e na vida de sua família. Ótimo dia para todos nós!